Foram preciso quase 10 anos para a Rocksteady entregar um novo jogo. Depois de encerrar a trilogia Batman Arkham em 2015, recebendo uma enorme elogia dos fãs e crítica, sendo considerada a maior série de super-heróis, pelo menos até à chegada de Marvel e Spider-Man, o estúdio teria recebido uma carta branca para escolher o seu próximo jogo, baseado nas personagens da DC. Muito se especulou que o estúdio estaria a fazer um jogo de Superman e quase que os rumores acertaram, mesmo que sejam um dos antagonistas de Suicide Squad Kill the Justice League, em que os jogadores encarnam o infame grupo de super-vilões. Mas aqui, quem são os vilões mesmo? A produção de Suicide Squad Kill the Justice League não foi fácil e recebeu diferentes adiamentos nos últimos anos. Mas há muito que esta produção tem vindo a estar rodeada de polémicas e a razão é o modelo Game as a Service. O estúdio habituou os fãs a narrativas adultas, completamente fora do espectro que estamos habituados a ver na banda desenhada ou filmes, e mantém um estatuto de culto pela qualidade das histórias, desenvolvimento das personagens e jogabilidade no mundo aberto de Gotham a partir do segundo jogo. Em Suicide Squad, a premissa era perceber quanto tempo o jogo consegue manter os jogadores agarrados, uma vez que o formato pressupõe a introdução de conteúdos endgame, novas personagens controláveis e outras missões. O problema passa mais pelo formato do que pela qualidade do jogo em si. A Rocksteady não deixou-se os créditos em mãos alheias e mantém a qualidade conhecida no que diz respeito à criação das personagens, a jogabilidade, oferecendo mesmo uma narrativa muito boa, considerando o formato do jogo. E era isso que esperaríamos da Rocksteady, uma nova história intensa, neste caso repleta de humor, na pele dos quatro criminosos que transformados em heróis temporários, amando-o da sempre poderosa e impiedose Amanda Waller. O grande problema é que não deixamos de sentir que a dezena de horas que dura a história não passa de um gigantesco e tenso tutorial para nos ensinar as regras do jogo, ou melhor, dos conteúdos endgame, e talvez não sejam assim tão interessantes. Destruir canhões secessionários das forças do Briniac, proteger veículos até ao seu destino e eliminar todos os inimigos de uma área são as típicas missões que se vão repetir constantemente ao longo da campanha, assim como no endgame do jogo, sempre com variações, seja na forma como os inimigos podem sofrer dano ou objetivos criados aleatoriamente nas mesmas regras. Alguns são rápidos a concluir, outros demoram vários minutos, e a sensação que fica é que no final da campanha parece que realmente já vimos tudo o que o jogo tem para oferecer. No final, abrem-se dificuldades superiores, alguns novos objetivos e outras opções para grind de armas mais poderosas, com modificações e raridades, juntamente com outro equipamento da build das personagens. Ainda assim, a rock série não se poupou em cutscenes de luz, mostrando algumas situações caricatas e larianas, como estamos habituados a ver nos filmes. O voice acting é excelente, como seria de esperar de um jogo do estúdio. Porém, destaca a ousadia, tal como aconteceu em Batman Arkham City, na morte de Joker, de colocar os jogadores a defrontar diretamente os heróis da Liga da Justiça, Flash, Batman e Super-Homem, são alguns dos bosses que terão de enfrentar. E estes confrontos são sempre muito bons, com variedades mecânicas a estudar e bastante desafiantes, Seja jogada solo, mas principalmente com amigos, as personagens do grupo apresentam habilidades únicas, acessam armas próprias e, claro, árvores de habilidades diferentes. Apenas se ganha experiência com a personagem que estiverem a jogar, sendo considerada principal, apesar de algumas missões serem especialmente talhadas para uma delas. Da mesma forma que utilizam sistemas distintos de locomoção, a Arlequiner do Bat-Rank com o arpão do Batman e anda balançada pelos céus da cidade. O Captain Boomerang arremessa o Boomerang como mutagénios do Flash para se teleportar para o local dos mesmos. E o Deadshot usa um jetpack para voar, pescando o olho ao poder do super-homem. O King Shark consegue dar saltos seguidos no ar. Cada personagem usa duas armas, um ataque de proximidade, uma granada e outras habilidades únicas. Tendo lugar em Metrópolis, na cidade de Superman, Rock Sardy quis afastar-se do tom negro e sombrio de Arkham, trocando-o por um ambiente mais colorido. Mas é igualmente mais abstrato e menos detalhado, muito devido à corrupção derivada da invasão de Bryniac e as suas forças alienígenas. Não é que estes sejam realmente feios, mas são bastante descaracterizados, mesmo que sejam convidados a visitar locais como o Quartel da Liga da Justiça ou o Daily Bugle, o jornal onde Clark Kent e Loisland trabalham. Considerando que o jogo é direcionado a quem gosta de experiências mais persistentes e do grind pelo equipamento e recursos típicos do género de jogo as a service, o final do jogo apresenta mais moedas e matérias-primas necessárias para aceder a armas e itens. Se tiver inimigos para jogar em cooperativo, este é o tipo de jogos bem mais divertido. Caso contrário, fim da história, ideal para acabar em solo, será difícil de acharem uma experiência divertida. Certamente que este não é o jogo que esperaria ver da Rugged City, além do mercado estar saturado deste género. Só em Favre são lançados jogos como Hell Divers 2 e School & Bones com a mesma premissa e é impossível manter o foco dos jogadores em todos eles, seja pela qualidade ou pelo tempo de investimento para ter melhores armas e builds. Eu posso descer por eliminar-me. Eu posso descer por 1 e 2 e 2 e 2 e 3 e 3 e 5 e 5. Eu posso descer por uma permanência e vergonha? Eu posso descer por 1 e 3 e 6 e 5 e 5 e 5 e 5. Eu posso descer por 1 e 2 e 3 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5. Amém.